Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, né? A aula 118. Quem sou eu? Uma aula de ciências humanas, tá joia? Então vamos lá? Quem é você? Já parou para pensar sobre isso? E aí, para a gente, né? Para ajudar vocês a pensarem sobre isso? Quem são vocês? Com quem vocês se parecem? De onde foi que você herdou algumas características físicas, algumas características de personalidade? Lembrando que a gente sabe que tem crianças que são adotadas, que não nasceram da mamãe, do papai, mas a gente, quando convive muito tempo com alguém, a gente acaba aprendendo, né? Se parecendo com alguns aspectos daquela pessoa, né? Então, a gente vai ler esse texto agora e eu acho que vocês vão gostar bastante dele. A Pró ama contar essa história, tá bom? Então, quem escreveu esse livro foi Ana Maria Machado. E ela vai falar da história Menina Bonita do Laço de Pita. Quem ilustrou foi Cláudio, né? Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Olha ela aqui, ó. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita. De laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do Reino do Luar. Olha que linda. Do lado da casa dela morava um coelhinho branco, de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. E pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Olha que linda, dançando o balé. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. Será? O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente, mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. Será? O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. Será, gente? O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Xiii! Olha só! Por isso, daí, alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, artes de uma avó preta que ela tinha. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tocos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Olha! Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco, preto, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha. Sim! Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, curtiram essa história? É tão lindinha, fofinha. E dá para a gente analisar de diversas formas essa história. Tem muita coisa aí para a gente discutir, para a gente conversar. Mas nessa aula, a gente vai conversar, como a Pró colocou aqui, conversando sobre a história. A gente vai conversar primeiro sobre algumas coisas. Primeiro, será que alguém muda a cor da sua pele fazendo aquelas coisas? Tomando muito café, comendo muito jabuticaba, entrando na vasilha de tinta, comendo feijoada, como a menina já ia inventar. A menina bonita do laço de fita já ia inventar, que era uma feijoada, que faz com feijão preto. Será que a gente muda a nossa cor da pele fazendo aquelas coisas? Não, né? A gente não consegue mudar a nossa cor da pele, se pintando ou tomando muito café. Ou a gente não muda a nossa cor da pele fazendo essas coisas. Ou a gente não tira a cor da pele, ou transfere, ou muda a nossa cor da pele. E aí a mãe da menina vem explicando o porquê. A gente não muda a cor da pele pintando o corpo, tomando café, comendo jabuticaba. A gente não muda a nossa cor da pele fazendo nada disso. E aí pensando nessas questões, nessas características, e lembrando da história. A história veio falando que a menina bonita do laço de fita, ela tinha cabelos bem pretos, bem negros, como o Luar. E aí para a gente conversar mais sobre essas características, a PRO quer saber de vocês algumas coisas. Você pode anotar aí no seu caderno, ou você pode ir conversando comigo aí, ou com algum adulto que estiver perto de você, para a gente ir conversando, tá bom? Então, olha quantos anos você tem. Qual é a sua idade? O que você mais gosta de fazer? Você gosta de brincar? Você gosta de ler livros? Você gosta de desenhar? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer de jeito nenhum? O que você não gosta de fazer? Ah, eu não gosto PRO disso. Tem alguma coisa que você não gosta de fazer? E o que você mais gosta em você? A gente viu que o coelho gostava muito da cor da pele, da menina bonita do laço de fita, e ela também se amava muito, amava muito o jeito dela. E você? O que você mais gosta em você? Tem alguma parte do seu corpo que você mais gosta? Tem alguma característica da sua personalidade que você mais gosta, né? Ah, PRO, eu gosto muito do meu cabelo. Ou então, ah, PRO, eu gosto muito do meu queixo. Ou então, PRO, eu gosto muito do meu pé, porque você joga muito bem futebol. Então, qual é a parte aí? O que é que você mais gosta de você? E a gente precisa, viu, crianças? A gente precisa se valorizar e gostar da gente, né? Por que se a gente não gostar da gente? Ou, como é que o outro vai gostar, né? Para a outra pessoa que gosta da gente, primeiro a gente tem que se gostar, se amar, se valorizar, ver beleza na gente, tá bom? Outra coisa, ó, o que é que você sabe sobre a sua história? Né? A gente viu lá na história que a menina bonita do laço de fita, ela não sabia, né? Quando o coelho perguntava, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina sabia, né? Por que é que ela tinha aquela cor? Ela não sabia, né? E como é que a gente sabe que ela não sabia? Porque ela inventava coisas. E a história fala, né? Ah, ela inventava. Que era porque tomou muito banho de tinta, porque tomou muito café, né? Então, a própria menina, ela não entendia ainda, né? De onde a história dela. E aí precisou quem? A mamãe da menina, né? Explicar para ela quem eram os ancestrais, né? Quem eram, que foram as avós, os avôs dela, né? De onde foi que ela herdou aqueles traços, né? E nós herdamos esses traços, né? Nós herdamos alguns traços. E no dia que vem, por que a Proiane tem esse cabelo cacheado, né? Por que o rosto da Proiane é desse jeito? Por que a Proiane não tem olhos azuis, né? Por que será que a Proiane não tem olhos azuis, né? Então, você já parou para se perguntar se você conhece a sua história? Por que será que eu sou assim, desse jeito, né? E aí, na história, né? Da menina, fala que nós nos parecemos, nós herdamos, né? Coisas dos nossos antepassados, dos nossos parentes, dos nossos papais, da sua mamãe, vovô, vovó, titio, né? Então, a gente se parece com as pessoas que vieram antes de nós, na nossa árvore genealógica, né? Então, ó, como eram os filhotinhos dos coelhos lá da história, né? A gente viu que os filhotinhos, eles nasceram, ó, misturadas as cores lá, né? Então, o coelhinho era bem branco, casou com a coelhinha bem pretinha, e eles tiveram filhotinhos com cores bem diferentes. Nós, seres humanos, não somos assim, a gente não vai nascer com as cores tudo misturado, né? Mas a gente vai ter características do nosso pai, da nossa mãe, né? E aí o coelho, né? A resposta que o coelho deu. O coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós, e até com os parentes nossos, né? E aí a gente vê no livro, mostrando as fotos, né? Dos parentes desse coelho, né? Por isso que é importante nós conhecermos a nossa história, saber de onde a gente veio, né? Quais são as heranças culturais que nossa família deixou pra gente, tá bom? E aí, ó, essa palavra herdamos, né? Que a Paula destacou aí. Nós herdamos, ou seja, a gente recebe, né? Essa carga, essa bagagem cultural, né? De nossas, não somente, né? As características físicas, mas também algumas preferências, algumas questões da personalidade, né? Então, minha mãe costuma dizer que eu pareço, né? Com a prima de meu pai, que eu tenho semelhança com a prima de meu pai, né? Eu tenho algum temperamento do meu pai, tem momentos que eu tenho temperamentos da minha mãe, Então, a gente herda você, aí tem traços da mamãe, do papai, da vovó, né? Então, a Paula trouxe aqui a árvore genealógica pra gente entender, né? A gente já trabalhou isso aqui, né? De que os nossos parentes, né? Eles fazem, compõem a nossa história, tá certo? E é importante a gente saber a história da nossa família, a história do nosso país, né? Assim como lá na história a gente viu que os coelhos, né? Eles namoraram, casaram, tiveram vários filhotinhos, né? A história do Brasil, ela é marcada por algo que hoje a gente discute ainda muito isso, viu? Crianças, a gente hoje no Brasil, a gente percebe, né? Que a população brasileira, né? Ela foi originada, ela deu origem à população brasileira a mistura, né? De três raças, basicamente, né? A raça negra, a branca, a europeia, né? E a raça indígena, a cultura indígena, a etnia indígena. E aí essas três, né? Essas três raças, elas misturaram. E assim, não foi... Foi um processo muito difícil, né? Da história do Brasil, porque muitas pessoas eram obrigadas a se casar com outras pessoas, né? Para que a população brasileira tivesse o mesmo jeito de ser, né? Então, na cultura brasileira, existe uma marca muito triste na nossa história, que é o racismo, né? E o racismo, ele surgiu quando uma raça, né? Se acha superior, uma cor de pé, um grupo de pessoas com uma característica se acha superior a outro grupo, né? E aí a gente tem outra marca muito triste na nossa história, que foi a escravidão, né? De povos africanos, que foi uma página muito triste da história da humanidade, sobretudo aqui do Brasil, né? Então, pessoas, povos africanos que foram trazidos, né? A força lá da África para aqui, para o Brasil, para trabalhar de forma escrava, sem receber nada em troca, né? Por quê? Porque as pessoas da época achavam que eles eram inferiores por conta da sua cor da pele, né? E hoje em dia, a gente vê os povos africanos, né? Eles deixaram esse ensinamento para nós de lutarmos e resistirmos a toda forma de preconceito e racismo, né? Então, essa mistura que a gente vê no Brasil hoje, né? A gente fala que nós precisamos respeitar, mas a gente precisa entender de onde foi que surgiu, né? Então, pensando nisso, né? A PRO trouxe para a gente discutir hoje o 20 de novembro, né? Que é o Dia da Consciência Negra, que é um dia que foi criado, né? Para a gente relembrar, não somente desse dia, tá bom? É uma data que a gente precisa... Não é uma data comemorativa, né? Porque a gente não tem o que comemorar. O racismo não é para ser comemorado, né? O racismo é para ser combatido, né? Então, essa data existe, por quê? E a PRO vai explicar para vocês já, já, né? E aí a PRO colocou essa informação aqui que é muito importante, né? Que todas as conquistas do nosso país, né? A conquista pelo trabalho, direito ao trabalho, direito à dignidade, à vida humana, várias lutas, né? Tem a ver com o movimento negro, né? Quando as pessoas negras, elas lutavam pelo seu direito de existir, né? De viver em sociedade, né? Porque tem pessoas ainda hoje, infelizmente, que se acham superiores por conta da sua cor da pele, né? Então, o dia 20 de novembro, ele foi escolhido em homenagem ao zumbi dos palmares, né? Então, no dia 20 de novembro, ele aconteceu, né? O falecimento, a morte de zumbi dos palmares e que foi um líder, um dos maiores líderes do quilombo, né? Da história do Brasil, né? Que foi o quilombo dos palmares. E quem foi o zumbi dos palmares, né? Você já ouviu esse nome? Então, a prova vai ler para vocês aqui a história, uma história sobre ele, para vocês conhecerem a história dessa pessoa, né? Dessa personalidade que é tão importante para o nosso país, né? Porque os povos africanos, quando eles foram escravizados aqui no Brasil, eles não baixavam a cabeça e ficavam lá sofrendo, eles resistiam, eles lutaram, né? Pela garantia dos direitos deles, pela liberdade, né? Do povo negro. Então, a prova vai ler para vocês aqui a história, né? Antes, a prova sempre lembra que o racismo é crime, né? E o 20 de novembro, ele foi criado também como implementação dessa lei, né? Para a gente reforçar esse alerta, né? De que nenhuma pessoa deve ser discriminada, ou seja, deve ser excluída, né? Deve ser considerada inferior por conta de sua cor da pele ou por qualquer outra questão, tá bom? Então, vamos lá conhecer a história de zumbi. Então, o livro que a própria trouxe aqui foi Zumbi, o Pequeno Guerreiro, que foi escrito por Caio D. E ilustrado por Edmilson Reis, tá bom? Então, vamos lá? Zumbi, o Pequeno Guerreiro. Zumbi é um menino que adora brincar. E no alto do morro, o quilombo é o seu lar. Lá tem bichos e as palmeiras para os adultos. Lá tem bicho e as palmeiras. Para os adultos, tem trabalho. Para crianças, brincadeiras. O quilombo de Zumbi fica longe da cidade. Tem negro, branco e índio. E todos têm liberdade. Mas uns homens ruins que vivem na cidade estão querendo destruir o quilombo dos palmares. Cuidado, Zumbi! Cuidado! De manhã, bem cedo, depois que o sol mostra a cara, aonde vai, Zumbi? Chama a sua amiga Dandara. Danda, vamos brincar? Oba! É pra já! Eles brincam de pega-pega e de plantar bananeira. Sabem dançar uma dança que parece capoeira. Vamos comer maçã? Vamos para a cachoeira. De repente, lá em cima do muro, alguém corre e grita Socorro! É pam, popum! Ai, vixe, Maria! É um zum, zum, zum. É uma correria. Que foi, Zumbi? Dandara pergunta. São aqueles homens ruins. Eu acho que vai ter luta. Um guerreiro começa a gritar Gente, vamos lutar! Dandara quer chorar. Zumbi, pra que brigar? Se a gente não lutar, eles vão nos escravizar. Vão prender a gente com umas correntes pesadas e vamos ter que trabalhar sem ganhar nada. Parece um homem bem feio. Aparece um homem bem feio atrás de Zumbi. E Dandara... De Zumbi e Dandara. Ele veio. Os dois correm. Mas Dandara fica para trás. Socorro, Zumbi. Não dá mais. O soldado prende Dandara. E agora? Como é que faz? Há gritos para todo lado. Um barulho de doer. Zumbi fica assustado e corre para se esconder. Mas os soldados estão prendendo todo o povo. Zumbi fala não. Dandara grita de novo. Zumbi fica bravo. É ali que ele vive. E ninguém vai ser escravo. Socorro, Zumbi. Socorro. Um guerreiro diz assim. Zumbi, você deve fugir. Mas Zumbi tem uma herança. Uma lembrança de seus pais. Que já não vivem mais. Zumbi ganhou uma lança. E a fé nos orixás. Lá no meio da luta parece que ele escuta as vozes de seus pais. Vá em frente, rapaz. Você é um menino bonito. Forte e inteligente. Você pode vencer. Vá ajudar a gente. E ele corre, ginga, dança e consegue pegar sua lança. Mas a lança de Zumbi parece que fica viva e está bem atrevida. Ele joga a lança. Vum! Lá no céu do quilombo. E ela volta. Zum! Picando que nem maribondo. Ai, ai, ai! Um soldado leva um tombo. Uem, uem, uem! Outro chora que nem neném. Dandara dá um chute na canela do soldado. Ui, ui, ui! E corre para o outro lado. O povo é corajoso e luta por liberdade. Ai, bicho de Maria! O inimigo fica com medo e foge lá para a cidade. Viva! Viva! Que zuzum, zum que correria! Mas Dandara está triste. Que foi? Zumbi pergunta. Ah, que coisa maluca. Será que para ser livre a gente sempre vai ter luta? Dandara, esta é a nossa terra. Nosso povo quer a paz. Mas o inimigo quer a guerra. Nossa, que auê! O que você faria se fosse com você? As crianças podem de novo brincar lá no quilombo. E o povo, depois de lutar, vai cantar e trabalhar. Mas se o inimigo voltar, ui, vixe Maria! A lança vai voar. Zumbi! Então, essa história que a Pró trouxe para vocês de zumbi, a gente se lembrar de que como o zumbi alerta, chama, e Dandara também chamou a atenção, de que a luta contra o racismo ela continua. A gente todos os dias tem que estar lembrando, reforçando isso. Infelizmente, tem pessoas que ainda no Brasil ainda são racistas. e nós fomos socializados. Infelizmente, o racismo durou tanto tempo e tem tão pouco tempo que a escravidão acabou no Brasil que até hoje a gente ainda vê resquícios, a gente vê coisas em nossa sociedade que são atos de racismo, palavras, brincadeiras, coisas que a gente fala em nossa sociedade que têm a ver com racismo. às vezes a pessoa nem quer ser racista, mas o racismo está tão aí em nossa sociedade, nas estruturas. Nós aprendemos a viver nessa sociedade e a sermos racistas. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando, refletindo para a gente mudar esse cenário. Porque todo mundo deve ter direitos, liberdade, tem direito a existir, a viver. Certo, gente? Então, a prova vai ficando por aqui. Lembrando que o Dia da Consciência Negra não é uma data comemorativa e todos os dias devem ser, a gente deve praticar o antirracismo em nosso dia a dia. E a gente começa desde pequenininhos assim, é que a gente começa a lutar, a combater o preconceito, a discriminação. Tá bom? E o que vocês têm aprendido aqui no primeiro ano é que vocês possam multiplicar com outras crianças. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vejam vocês na próxima aula. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.